Fala aí meus chapas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Jesus, estamos de volta com nossa série de Starred, o Valley. Vamos lá continuar, depois de alguns dias sem gravar aqui, né? Tive alguns contratempos aqui, mas já estamos de volta aqui com a programação normal. Bora lá ver a televisão, previsão do tempo, amanhã será um dia ensolarado, ok? Vidente, vamos ver, hoje os espíritos são felizes, dia de muita sorte. E hoje o festival, o show de culinária, o aprendi a cozinhar o refogado, olha só. Isso aqui vai ficar, como é que eu posso dizer, na minha lista de receitas, isso é muito bom. Olha só, vou pegar aqui umas pedras aqui, eu vou fazer outra fornalha. Aí já dá um adianto aqui. Vou pegar essas coisinhas aqui. Beleza, olha só que legal. Essas madeirinhas aqui eu vou fazer um outro baú. E é isso aí. Olá, Wezu, como vai docinho? Sinto muito a sua falta desde que você foi embora. Eu espero que a vida na fazenda seja tudo o que você sonhou. Com amor, mamãe. OBS, estou te mandando seus biscoitos favoritos. Valeu. Te amo. Ah, Wezu, você tem sorte de eu ter encontrado você na noite passada. Você estava inconsciente e tinha alguém revirando seus bolsos. Não faço ideia de quanto tiraram de você. Essa pessoa fugiu assim que cheguei. Tenha mais cuidado, Linus. É verdade, eu tinha desmaiado aqui na fazenda e às vezes acontece de eu perder dinheiro quando isso acontece. É, mas acontece. Tudo bem. Olha só, as batatas ficaram prontas. E o bom da plantação de batatas é que quando você faz a colheita delas, às vezes solta uma ou mais batatinhas que você pode vender e tudo mais. Dá bastante dinheiro. Espera aí. Eu vou guardar duas batatinhas aqui, porque talvez eu venha a precisar. Eu sempre guardo alguma coisa ou outra. Beleza, deixa eu guardar isso aqui. Guardo isso aqui. Guarda madeira. Não guarda, né? Não tem espaço no inventário. Ok, então vai ficar assim mesmo. Tá. Beleza. Vou pegar isso aqui. Hum. Já sei. Vou pegar... Vou pegar uma batatinha que eu deixei aqui. Vou tirar. Não vou vender ela. Hoje é aniversário do... Do... Como é o nome? Do prefeito, né? Prefeito Lewis. Espera aí. Deixa eu dar um giro aqui na fazenda. Isso aqui tá uma bagunça, né? Depois eu vou precisar dar uma olhada à direita aqui. Olha só. Espera aí. Aham. Vou precisar dar um giro aqui direito nessa fazenda aqui para ver se é uma limpeza. Que tá uma bagunça, né? A bagunça é federal. A gente vai ter que resolver essa parada aí depois. Beleza. Tá. Tem uma coisa ali me bloqueando. Eu não quero cortar porque se for um brotinho de árvore... Eu gosto de evitar que seja isso. Beleza. Os minérios ficaram prontos aqui. Eu só vou... Guardar eles. Eu não quero carregar eles comigo. E... Ok. Também não quero madeira. Bora dar uma volta pela floresta. Eu já peguei esse Narciso aqui para dar os presentes para a Halley. Porque hoje, ó. Já se passou uma semana. Já é dia 7. Ou seja. Os presentes da semana já foram dados. Ou seja. O ciclo repetiu, né? É a semana seguinte. Eu posso dar mais dois presentes para ela. Que é bem legal aí. O sinal. Beleza. Vou dar uma voltinha para aqui. O vagãozinho da menina misteriosa. Ok. Eu não vou interagir ali porque os itens que ela vende são caros. E eu não tenho... Não estou com condições de investir nessas mercadorias. Ela tem um dente de leão. Isso aqui é uma flor, né? Não sei se é considerado flor. Eu não sei. Eu vou dar uma batata para o Lewis. Porque batata normalmente todo mundo gosta. Pois é. Assim, esses vegetais da sua fazenda todo mundo gosta de receber. Com algumas exceções, é claro. Algumas exceções de vegetais. Que eu não lembro quais são. Não sei se é a Lupo ou o outro eu não lembro. Mas acontece. Acontece de ter. Coisas que tem pessoas que não gostam. Olha só. Tem bastante cebolinha aqui. Vamos coletar elas. Aí, beleza. Eu fico mexendo nessas árvores para ver se vai cair alguma coisa. Mas nunca cai nada. Que é uma pena. Mas pode acontecer. O que eu estou fazendo aqui? Eu já investiguei essa área aqui. Beleza. Eu não sei se eu volto para a fazenda. Porque eu estou cheio de item aqui no meu inventário. E esses itens vão acabar me atrapalhando. Olha. Tem meu aqui aqui. Oh, um face de palma. Isso aqui é para entregar para o Gunter na... Como é que eu posso dizer? Na biblioteca lá no museu. Oh, Jesus. Você está todo molhado. Coitadinho. Vem me secar então, Marni. Com a toalha, claro. O que é isso? Ok. Amizade. Ok. E agora? Ahn... Vamos voltar aqui na fazenda. Vou guardar esses itens. Tem que preparar o solo para eu plantar isso aqui, ó. Vou comprar sete sementes desse negocinho aqui. Feijão. Esqueci o nome, sei lá. Que era feijão. Eu não sei se eu vou precisar disso aqui dourado. Acho que não. Vou vender. Sem dó. Cebolinha dourada. Esse negocinho aqui fica só ocupando... Espaço aqui no meu inventário. Então, não é. O que eu vou... Guardar aqui esse machado aqui. Porque eu não sei porque ele está aqui ainda. Ahn... E eu vou levar isso aqui comigo. Eita. Vem comigo. Olha, tem um Narciso aqui. Ahn... Se eu soubesse, eu não teria... Pegado esse Narciso ali e dar... Para dar de presente ali para a Halley. Ahn, já tem um para amanhã já, então. Beleza. Agora para cá. Olha só, eu carregando um barro igual um maluco no meio da rua. Tá certo, tá certo. Vou tocar aqui, não tem nada. Vamos aqui só falar com os moradores. Oi, moço. Eu estou tirando uma folga... Nos trabalhos domésticos e tudo mais. Beleza. Olha, ele não dá para entrar ali para falar com o senha porque... Ele fica ali trancado e eu não sou amigo dele. E aí, Emily? Eu nunca achava no deserto Clalico. Ali que vive minha... Minha amiga Sandy. Gostaria de tê-la visitado hoje. Essa Sandy a gente vai conhecer mais tarde. Minha irmã é tão esquisita. Às vezes me pergunto se somos mesmo parentes. Um bug de... Janelinha aqui. E vou dar um presentinho para ela. Ok. Um por hoje, outro amanhã. E aí a gente espera a semana seguinte. E a gente vê o que faz. Beleza, beleza, beleza. Hoje eu vou aproveitar para conversar com os moradores. Porque hoje, no dia de chuva, a partir das 4 horas eu posso pegar enguia na praia. Também posso pegar bagre e alucine nos rios. Que são peixes exclusivos de indias chuvosos. E que aparecem na primavera e que eu vou ter que pegar. Pescá-los. Porque eu vou precisar desses peixes. Esses, principalmente. Provavelmente, vai ter outros que eu vou precisar, mas... Enfim. Esses que eu disse são os mais importantes. Ok. Estou só conversando aqui com os NPCs, com os moradores. Oi. Oi. Ah, o senhor faz muito barulho no telhado, não sei o que. É, mas acalma, gente. O pernambu e o pernitinho. Ok. Ah, vamos ver. Ah, sim. Hoje é aniversário do prefeito. Eu passei na casa dele e não dei um presente para ele. Eu esqueci. Tá ok. Ah, o azul fazendeiro. Pois é, meu caro. Vamos aí. Vamos comprar aqui, ó. 700 mudas de feijão. 7. E vou comprar 18 batatas. 9 mais 9, 18. Certo? Pois é. Agora eu não tenho mais dinheiro para nada. E... Vamos abrir essa portinha aqui que eu vi a Caroline ali. Ela entrou aqui. Ah! Mesmo com a porta aberta, eu não consigo entrar para falar com ela. Tá certo. Ih, Abigail. A Abigail sumiu. Para rimar aí. Beleza. Vamos passar lá no prefeito novamente. Vou entregar a batata para ele. Aquele aqui. Já dá um adianto. Um presente de aniversário é muita gentilização. Eu amo isso. Olha só. Fiquei com dois de amizade com o prefeito. Da presente de aniversário, você ganha muito... Principalmente de itens que eles gostam ou amam. Aumenta bastante o nível de amizade, de afeição, né? Com essas pessoas. É muito legal fazer isso. E fazer amizade nesse jeito também é bastante especial. Eita caraca. Deu um problema aqui no meu headset. Que ele caiu aqui. Enfim. Enfim. Você não tem nada para fazer. E você? Fica aí. O dia todo ele está trabalhando. E eu também estou trabalhando. Ok. Bora lá. Vamos doar esse fóssil de palma que eu peguei mais cedo. Ok. Nova recompensa. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar... Um bloco de bateria. Esse bloquinho aqui é engraçado que você põe ele no chão. Você passa ele do lado e ele começa a fazer barulho. É meio chato. Por um tempo você... Fica irritado com isso. Bom. Os peixes do rio... Que eu posso pegar. Não sei se eu coloco um baúzinho aqui. Eu não vou colocar. Por enquanto eu vou deixar ele aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns peixes do rio. Eu preciso de... Alocine e de bagre. Caramba. Como é que você vai pescar? Eu hein? Que estranho. Enfim. O anzal caiu na água. Vamos esperar os peixes morderem. Se é o peixe que eu quero, eu mostro para vocês aqui. Se não for, eu vou fazer uns cortes. Embora... Eu acho que os peixes que eu tenho que pegar aqui são peixes novos. Então vocês não viram eu pegando esses peixes. Ah, está demorando demais. Bora lá. Que peixe será esse? Oh, 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 oh. Um ashigã pequeno. Olha só, ganhei uma conquista. Pescador. Beleza. Mas por que não está indo? Estou achando estranho isso. Ah, já deu quatro da tarde. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Vem comigo, baú. Vou levar você comigo. É. A gente vai guardar peixes nele. Vou deixar esse baú na praia. Porque sim, né? É sempre bom deixar um baú na praia para cuidar peixes. Oh, está cego? Ok. O meu mouse está com um pouquinho de problema no clique. Que às vezes ele não vai para pescar. Está sendo um saco. Só que ainda bem que o botão C funciona para utilizar as ferramentas. Então às vezes eu utilizo a ferramenta na direção que ele está olhando. Ele vai utilizar, então. Estou acostumado desse jeito. Já que eu estou jogando a Unifactory e essas coisas. Oh, Sebastian. E aí? Ei. Seu nome é o mesmo, certo? Pô, agora que tu ficou sabendo o meu nome. Ok. Eu vou pular esse diálogo aqui, porque não é importante. Tá aqui, Willian. Eu vou colocar esse baúzinho aqui. E bora lá. Eu vou tentar pegar duas enguias. Que é os peixes que ficam aqui. Duas ou três. Então bora lá. Isso pode demorar um pouquinho. Ou pode ser rápido. Olha só. Já tem aqui a minha primeira engui. Como eu tenho certeza disso. É por essa movimentação estranha que ela fez. Essa arrancada para cima. Isso aqui é um padrão da enguia. Eu já judei tanto nesse jogo que eu decorei o padrão da bichinha. Bora lá. Bora de novo. Lembrando que a enguia você só pode pescar ela em dias de chuva. Acho que na primavera, depois das quatro da tarde. No oceano. Ok. Parece que vai vir um peixe aqui aleatório. E provavelmente eu já pesquei. Uma sardinha. Ok. Bora lá. Vamos lá. Até eu conseguir essa... Essa enguias que eu quero. Não é só uma que eu quero não. Bora lá. Olha só. Eu encontrei um diamante. Um anel diametista. Aumenta o ricochete em 10%. Ricochete. Eu não sei o que é, mas vamos colocar. E aí? Bora lá. O diamante é um dos mais... Geos mais preciosos do jogo. Eu pesquei ele no mar. Ainda posso entregar ele para o Ganater. Mas não vai dar tempo. Olha só. Consegui uma isca. Na verdade, 10. Eu posso equipar ela na minha vara de pescar. E agora os peixes vão fisgar mais rápido. Um pouquinho mais rápido. Opa. Outra enguia. É claro que existe aí uma variação, né? De tempo. Aleatória. De pegar os peixes. Mas. Sim. Isso ajuda. E a cada peixe que eu pego. É aí uma isca que eu gastei. Beleza. Bora lá. Mais uma vez. Vou ver se eu consigo pegar mais outra enguia. Um arenque. Olha só. Isso é um peixe que eu pego na chuva também. Se não me engano. Bom. Eu não estou tendo muita sorte aqui com a enguia. Porque eu estou quase desistindo. Porque eu também tenho que pegar... Os peixes dos rios. Eu não vou ter energia para isso. O suficiente se eu ficar pescando aqui o tempo todo. Então o que eu vou fazer? Vou dar mais uma pescadinha aqui. Se foi em enguia, foi. Se não foi, não foi. Não é. Então... Fazer o que, né? Um baúzinho. Vamos ver se a gente tem sorte aqui. Vamos ver se eu encontro um ovo de dinossauro. Quem sabe. Um ovo de dinossauro ou exotos? Sim. Embora eu acho muito improvável que eu consiga. Eu consiga um geodo de gelo e um geodo comum. Olha só. Estou cheio de coisa no inventário. E eu não consigo pegar esse geodo. E o que é mais importante aqui para se jogar fora? O geodo. Tá. Eu joguei ele e caiu no mar. Eu queria que ele caísse ali na... Na plataforma. Mas não deu, né? Não deu, né Moisés? Ok. Vou guardar esses peixinhos aqui, ó. Bergam, coral. Sei lá. Só os peixes. Deixa eles aí. Depois eu volto para buscar eles. Na verdade, eu vou guardar outras coisas aqui também. Isso, meu garoto. Eu vou só ali em cima. Tentar pegar outras coisitas. Os peixes que eu estava falando. Bora lá. Deixa o baú aí. Não tem como eu carregar ele com os itens dentro. Infelizmente. Mas senão seria uma mochila... Uma mochila ambulante, né? Mas enfim, bora lá. É só isso que eu consegui. Bora lá. Vamos ver se eu pego um peixe rápido. Os peixes dos rios são diferentes dos peixes que se pega no oceano. E tem de rios, tem de lagos. E dependendo da localização, tempo, clima e hora, sei lá, e estação, você pega peixes diferentes. Eu peguei uma brema aqui, que é um peixe noturno, sim, ele é importante, mas ele aparece em todas as noites de todas as estações, então não tem problema. Ele sempre aparece aqui no rio. Bora lá. Eu acho que vou pegar outra brema. Não. Ah! O Alocine. Esse peixe que eu queria. Ele é um dos que eu estou mais precisando aí, bá. Que aparece só no dia de chuva. Você já usou a sua última isca. Acabou a minha isca, então vai ser um pouquinho mais demorado, mas vou poder cortar. Vou ter que... Até que foi rápido, mas não era peixe. Oh, paciência, hein. Bora lá. Oh, de novo? Ei, desgraça, será que é só o bagre? Deve ser. Ah! Ele deve estar em um nível muito superior à minha skill de pesca. Ele está muito difícil de pegar. Vou tentar mais um pouquinho. Se eu não conseguir, será que a minha energia está bem baixa. Eu provavelmente não vou conseguir. Provavelmente não. Mas eu vou tentar. Olha, conquista nova. Adeus, pescador. Isso é bom. Isso significa que eu peguei muitos peixes. Mas ainda não consegui o que eu queria aqui. Ainda vou tentar um pouquinho mais. Ah, desisto. Estou com muita pouca energia. E eu não consegui tudo o que eu queria. Ok, vou vir aqui pegar pelo menos alguns itens importantes. Na verdade, se eu conseguir pegar tudo o que eu não vou conseguir, eu duvido muito. Hum... É, realmente. Não deu. Tá. A verdade, eu tenho aqui, olha só. O que eu posso fazer? Eu posso comer essas cebolinhas. ver se eu carrego mais um item ou outro. E, além do mais, eu tenho um lixo ali no slot número 8. Já dá pra dar uma liberada aqui no meu menu. Esse aqui já é oito da noite. Já não tem muito que eu posso fazer. Não sei cortar a árvore. Eu vou dar uma volta pela montanha, ver se eu encontro algum item lá. E por trás da fazenda, se der tudo certo, eu consigo aí cortar umas árvores ou outra. Guardo os itens no inventário. Alguns, né? Porque nem todos vão dar. É isso aí. Eu tô com má vontade de vender esse diamante. Ele dá 750 gold. Sabe de uma coisa? Eu vou vender ele. Não é todo dia que você consegue isso aqui, não. Ah, peraí. Vamos lá. Vou pegar essas coisinhas aqui. Daqui a pouco eu volto pra pegar o resto dos peixes aí. Ou amanhã, sei lá. Se eu não tiver tempo. Eu pego aqui. Beleza, bora pra casa. Só que, pelo menos, eu vou por cima agora. Ah, vou aproveitar e passar no barro. Ver quem tá lá. Trocar uma ideia com a galera que eu não vi de manhã. Porque eu sei que tem gente que eu não falei. Não sei se eu falei com ele. Ah, o doutor, né? No caso. Shane. Deixa eu ver se tem alguém pra cá, não. Às vezes, a rapaziada fica aqui jogando sinuca. A Abigail fica sentadinha ali. Não tem ninguém ali, não. A rapaz parece ter apagado. Tá, tá. Muito apagado, assim. Ela até olhou pra mim. A Leia tá aqui. Bonitinha. É isso aí. Eu já conversei aí com uma boa quantidade de pessoas. Vamos, então, para o norte. Eu acho que não vai dar tempo de eu ir buscar aqueles itens e cortar as madeiras. Então, eu vou só cortar as madeiras e deixar aqueles itens pra amanhã. Não importa se eu passar um pouquinho da hora. Eu sempre tenho sorte de não acordar com tanta penalidade assim. Ou sem penalidade. Porque eu não sei o que acontece comigo. que na grande maioria das coisas... das vezes eu não tomo essa penalidade de energia quando eu acordo. Tá, eu sei que o... o negocinho tá pra lá, né? A mina. Eu não vou entrar no nome não hoje. Hoje foi só um dia pescando mesmo. Um dia bem... Eu ia ter que plantar, né? Também. Não tem nada pra cá. Aquela ponte tá quebrada. Depois a gente vai poder acertar. Ali do outro lado tem uma surpresa. Mas eu aposto que vocês já sabem. Então, deixar pra lá, né? Ok. Porque não é uma surpresa muito nossa. Quando eu fui pra lá pra mim, eu falei... Caramba, que legal, hein? Ai... É, mas enfim. Chegar aí, Linus. Cadê o tour? Então não dorme não, hein, véi? Não dorme. Um personagem que nunca dorme é o Linus. Eu acho. Porque eu tô passando aqui, tipo... Se eu tiver duas da madrugada ali, né? Ele vai estar acordado. Ok. Não tem nada aqui, cara. Eu dei essa volta à toa. Se eu soubesse que não ia ter nada aqui... Eu também não tinha nem como eu saber. Ah, não sei se eu tivesse jogado esse dia antes. Mas eu não fiz isso. Ah, tá. Tem uma coisa bloqueando ali. Já é meia-noite. Vamos colocar alguns peixes na... Pra vender. Deixa eu ver. O que que eu tenho de peixe aqui... Que eu vou guardar? Eu não vou guardar peixe nenhum. Porque olha só. Tem sardinha. Tem uma chuva. Tem sardinha. Tem um de cada ali que eu vou... Precisar, né? Olha só. Tem tanto item que eu não consigo guardar aqui no inventário. Eu vou precisar de madeira pra fazer baú. Tá. Vamos pegar essas sementes aqui. Vamos plantar. Porque é a coisa mais importante que eu tenho que fazer até então, né? E eu tenho que fazer o espantalho também. Pro jubileu não vir e não comer minhas plantações. Jubileu é o corvo. Tá. Cuidado pra não ficar... Não se prender aí dentro. Vai ser muito engraçado você se prender aí dentro da plantação. Não, eu não... É. Pode acontecer. Enfim. Ahn... Mas o que eu vou precisar aqui? Acho que nada. Pega aqui minha... Minha machada. Vamos vender um peixinho ou outro. Ah, vou vender isso aqui. Isso aqui dá dinheiro. Eu não sei se vende as sardinhas. Ah, vende tudo. Vende arenque, vende... Não vou precisar dessas coisas não. Bergamo. Brema. Eu vou precisar de uma. Enguia eu vou precisar das duas. A chiga pequena eu vou precisar de um. Então tá bom. Esse berbigão também eu vou precisar. Bora lá. Vamos cortar aqui algumas árvores. Ih, rapaz. Não vai dar tempo não. O personagem já tá quase caindo duro no chão de sono. Bora lá. Trabalha aí até umas... Até minha energia ficar bastante baixa assim. Pior que não vai dar. O tempo não é o suficiente. Mais uma árvore só. Espero que dê tempo. Bora. Não vai dar não. Vai ser outro desmaio daqueles. Vai ter que passar por esse campinho aqui que diminuiu a minha velocidade. É, eu tô chegando em casa. Tô chegando, hein. Desmaiei. Na beirada da minha cana. Pô, que não aguentava mais um segundo. Enfim, não tem problema em desmaiar dentro de casa. É porque você não tem penalidade alguma de dinheiro, né? Se desmaiar em casa. A não ser na energia. Mas fora isso, é outra coisa. Bora lá. Cultivo é o nível 2. Mais um de especialização em regador. Mais um de especialização em inchada. Nova receita de artesanado. Cerca de pedra. Nova receita de artesanado. Máquina de maionese. Nova receita de artesanado. Asperçou. É tipo um regador isso aqui. Um regador não. Irrigador. Automático. E eu não fiz a... O negocinho que eu falei que ia fazer. Que era o... O espantalho. Eu espero que o jubileu não venha atazanar a minha plantação. Mas enfim, ó. 3 mil gold. 3 mil e 500 gold. Brincando, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que eu fui bem no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.